E aí galera ó, é pra falar pro pessoal que diz que eu ando só com a camisa, tudo igual, eu comprei agora ó, comprei lá na loja lá ó, tá vendo lá ó, Mega Fest, posto pratão aqui em Jaraguá, em Goiás ó, tudo a mesma cor ó, comprei 5, 6 ó, 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 tudo preto ó, tudo igual, vocês diziam que eu não uso a mesma camisa, as minhas camisas são todas iguais, só essa aqui que eu comprei que é diferente, o resto é tudo preto ó, vocês tem uma ideia, aí vocês ficam falando que eu uso a mesma camisa o tempo todo, não é não, é que são iguais mesmo, aí tá a prova aí pra vocês verem ó, tudo a mesma cor, seus boca aberta.